Fala galerinha do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é o Renato jogando com mais um vídeo de Ghost Recon Breakpoint Agora a gente vai continuar da última missão igual do último vídeo, vou falar com o nosso amigo aqui Fala com um carro É que tem que dar uma motivação para ele, senão ele vai peidar na farofa Abra o portão Aqui tem alguma coisa ou não? Não Tchau 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 A grande fuga Eles vão ver só Eu falo, caraca, da onde está vindo o Gennady? Ah, peraí, caraca, da onde? Vou te dar um panorama a melhor número Caraca Caraca Cara, da onde está vindo esse cara que está me atirando que eu não estou achando? No mapa eu vejo, mas não consigo achar ele ali Quero ver a bagunça Caraca really Caraca Tá vendo aqui no tempo? Tá vendo aqui no tempo? Cara, o cara deve estar lá em cima, não é possível. O gato acertou dois do nosso. 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 Vai ficar por perto do nosso. O gato acertou dois do nosso. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?